Questão de número 4 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul Técnico Judiciário SESP 2015 No que se refere à administração pública e aos servidores públicos assinale a opção correta Letra A Caso o servidor público ocupe apenas cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração deve-se aplicar-lhe o regime próprio de previdência social do respectivo ente federativo Nada disso, tá? Vocês têm que lembrar o seguinte Quem ocupa cargo em comissão aposenta pelo RGPS Quem ocupa exclusivamente cargo em comissão contribui para o regime geral de previdência social O regime próprio de previdência social é para os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional Tranquilo? Então na hora que falar O caso o servidor público ocupe apenas cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração deve-se aplicar o regime próprio? Não, é o regime geral de previdência social É o artigo 40, parágrafo 10 Hoje, com a redação da emenda constitucional número 113, barra 2019 é o parágrafo 10, tá? Ou é o parágrafo 13? Ah, um dos dois Um dos dois aí Tenho quase certeza que é o 10 Letra B de bola O servidor público efetivo da administração direta que se investir no mandato de prefeito deverá ser afastado do cargo Sendo-lhe permitido optar pela sua remuneração Opa, vamos lá, ó Artigo 38 na veia Cuidado aqui, ó Despenca, tá? Artigo 38 despenca O servidor público efetivo da administração direta que se investir no mandato de prefeito tem que se licenciar? Tem que se afastar do cargo? Sim Sendo-lhe permitido optar pela sua remuneração? Exatamente Ele pode optar O prefeito pode optar Entendeu? É o artigo 38 Olha aqui, ó Artigo 38, inciso 2 da CF88 O que eu tenho no 38, inciso 2 aqui, ó Vejam só O 38, inciso 2 da Constituição, ó Ao servidor público da administração direta autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições 2 Investido no mandato de prefeito Será afastado do cargo, emprego ou função Sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração Exatamente a questão Ah, professor, e se ele fosse vereador? Havendo compatibilidade de horários Ele continua servidor público E vai também ser vereador Entenderam? Então continua sendo servidor público Exercendo as atribuições do cargo público O conjunto de atribuições e responsabilidades Cometidas ao servidor público naquele cargo público Mas ao mesmo tempo ele exerce a vereança Por quê? Porque é compatível, existe a compatibilidade Muito comum nas cidades do interior, né? Principalmente nas cidades pequenas Reparem, a Câmara Municipal nas cidades do interior E principalmente nas cidades menores Ela funciona em regra no período da noite Na segunda-feira à noite Na quarta-feira à noite Tem sessão da Câmara Municipal Por que que isso em regra acontece? Justamente para permitir Que não apenas os servidores públicos, né? Possam acumular As responsabilidades e atribuições do cargo público Com o exercício da vereança Mas também os vereadores Que têm ali suas atividades privadas Entenderam? Então em regra isso acontece, né? Em regra eu tenho isso muito comum No interior do Brasil Quanto menor a cidade Mais comum é Então basta observar muitas vezes Quem está no interior aí, ó A Câmara Municipal da sua cidade Quando não dá Quando é, por exemplo, uma grande capital Não dá para conciliar Então aí você, em regra Não tem a aplicação do inciso 3 Tá, professor Mas e se o servidor Virar deputado federal For eleito para o mandato eletivo federal Ou estadual Ou distrital Ele se afasta Ele se licencia Para o exercício do mandato eletivo E não pode optar pela remuneração Ele vai receber como deputado Ele vai receber pelo mandato eletivo Ah E lembrando sempre, né? No caso do vereador ali, ó O Ives, né? De Oliveira Ribeiro Está comentando aqui, ó Tem que respeitar o teto constitucional, né? Então eu posso ser vereador E ao mesmo tempo Servidor público Continuar no exercício ali, né? Das atribuições do cargo público E ao mesmo tempo, né? Ser, né? Exercer ali, né? As minhas funções na vereança Sim, tá? Então perceba o que isso pode acontecer Mas eu sempre vou respeitar o teto Ó Em resumo, gente Estudem 38 da CF88 Isso até rimou, né? Estudem o 38 da CF88 O artigo 38 Inciso 1 2 e 3 É um dos artigos São os dispositivos aí Extremamente cobrados Em provas e concursos, né? Como eu sempre falo Isso não cai em prova, não Isso despenca em provas e concursos, tá? Então a resposta aqui É a letra B de bola Vamos lá A letra C Dado o princípio da separação de poderes Apenas a administração pública Pode declarar a nulidade De seus próprios atos Que é isso, gente? Quer dizer que não existe controle De legalidade Não existe controle externo Por parte, né? Dos outros poderes Quer dizer que o poder judiciário Por exemplo Não pode declarar a nulidade Dos atos, né? Da administração pública Tem como eu marcar a letra C? Se eu marco a letra C Eu tô falando simplesmente Que não existe controle externo Da administração pública Então eu não posso marcar A letra C Como sendo a resposta Letra D Em decorrência do princípio Da continuidade do serviço público Que existe, né? Os serviços públicos Precisam ser contínuos Porque senão A população sai prejudicada A CF proíbe ao servidor público civil O exercício do direito de greve Mentira Ao servidor público civil É garantida A sindicalização E o exercício do direito de greve Nos termos de lei específica Clássico de prova Artigo 37 Inciso 6 Que é a sindicalização E o 7, ó Podem marcar essa duplinha aí, tá? Artigo 37 Inciso 6 É garantido ao servidor público civil O livre exercício O direito a livre associação sindical Repetindo aqui, ó Pra vocês escutarem a minha voz No domingo de prova É garantido ao servidor público civil O direito a livre associação sindical Tranquilo? Então eu tenho aí O inciso 6 7 O direito de greve Será exercido nos termos E nos limites definidos Em lei específica Direito de greve de quem? Do civil Ah, mas não tá escrito, professor Tá falando que o direito de greve Vai ser exercido nos termos De lei específica Verdade Uma lei específica Inclusive que até hoje Não foi editada Pelo congresso nacional Mas, ó Por que que aqui É o servidor público civil? Porque expressamente No artigo 42 E no artigo 142 Da constituição A CF Veda ao militar A sindicalização E a greve Beleza? Então a gente tem exatamente, né Esse tipo de situação aí, ó Então bastante cuidado Com isso, tá? Bastante cuidado Com greve de servidor público A greve do militar É inconstitucional Inclusive tá regulado Na legislação penal militar É crime de motim É crime penal militar Definido em lei, tá? Ao militar é vedada A sindicalização E a greve Tranquilo? Ao militar é vedada A sindicalização E a greve, né E o servidor público civil Ok, ele pode Exercer o direito de greve E apesar de até hoje Não existir A lei específica, né Que regulamenta Ah, professor, e como é que faz? Aplicam-se as disposições Da greve dos seletistas Enquanto não existir A lei que regula a greve Do servidor público civil, né De tanta omissão Do congresso nacional aí Nós temos essa decisão Do Supremo Tribunal Federal Falando que enquanto Não for editada A lei que regula A greve dos servidores Públicos civis Aplica-se aos servidores Públicos civis Para o exercício Do direito de greve Aquilo, né O que vale Para os seletistas Para os trabalhadores Da iniciativa privada Para os trabalhadores Seletistas, né Com as devidas Adaptações Beleza? Tranquilo Vamos lá, professor Letra E aqui, ó O que a gente tem Na letra E A CF prevê expressamente Que a contratação Por tempo determinado Para atender as necessidades Temporária de excepcional Interesse público Deve ser realizada Por meio de prévio Concurso público De provas Ou de provas e títulos A CF prevê expressamente Que a contratação Por tempo determinado Para atender necessidade Temporária de excepcional Interesse público Tem que ter concurso público De provas Ou de provas e títulos Não É um processo seletivo Simplificado Artigo 37 Inciso 9 A contratação temporária De excepcional Interesse público A lei Estabelecerá os casos De contratação Por tempo determinado Para atender necessidade temporária De excepcional Interesse público E aí eu tenho que lembrar Que aqui é um processo Seletivo simplificado O concurso de provas Ou provas e títulos É justamente Para o provimento efetivo É o inciso 2 É só lembrar Artigo 37 Inciso 2 Da constituição Aqui 2 A investidura Em cargo Ou emprego público Depende de aprovação Previa em concurso público De provas Ou de provas E títulos De acordo com a natureza E a complexidade Do cargo E emprego Na forma prevista em lei Ressalvadas as nomeações Para cargo Em comissão Declarada em lei De livre nomeação E exoneração Então ó Uma questão aí ó Resposta Vai ser realmente A letra B Todas as outras afirmativas Bem tranquilas aí Ok? Ok?